Bom dia galera, vocês não fazem ideia aonde que eu vou pescar dessa vez, vou mostrar para vocês, é espetacular, eu estou dentro do rio Iguaçu, dá uma olhadinha, aqui mais acima, é a usina de salto segredo, e nós vamos fazer uma pescaria hoje de lambari, nem sempre vou pescar peixes maiores, hoje nós vamos atrás dos lambari, beleza galera, acompanhem nós aí, eu não consegui fazer a filmagem da descida, a gente vai pescar de barranco, mas foi cansativo, por isso que eu estou ofegante, beleza? Acompanhem aí, grande abraço. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL